Fala tu, Sub! Procurando aquela loja confiável e que entrega para adquirir o seu novo computador gamer? Os melhores preços de hardware no Brasil estão na Terabyte Shop, compra lá e utilize os links da descrição. Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, dessa vez eu vos trago o game Star Wars Jedi The Fallen Order, novo lançamento da Electronic Arts, desenvolvido pela Respawn. E que está sendo muito bem falado por aí. Quando o jogo saiu na semana passada, eu decidi não dar muita atenção, porque se trata de um jogo da EA, a gente sabe que a EA está em baixa no mundo dos games, mas, em contrapartida, tudo o que a gente quer é um jogo do Star Wars, que tem uma campanha envolvente, que consiga levar a gente para dentro do universo criado pelo Jorge Lucas, coisa que o Battlefront não consegue fazer. Então, eu decidi comprar esse jogo aqui, na Orange, o jogo custou R$139,00, está muito caro os jogos, a gente sabe que está muito caro, está complicado acompanhar, eu não consegui ganhar a chave de nenhum patrocinador, procurei, mas não consegui. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo do canal, considere se tornar um membro para poder ajudar, caso você queira ajudar o canal, ou mesmo curtindo, compartilhando o vídeo. A gente vai jogar aqui, testar o jogo no PC Baltar Zordi da Humilhação, vai rodar com tudo no máximo, 1440p, tudo o que tem direito, Ray Tracing, e se você quiser ver o jogo em configurações mais modestas, coloca nos comentários aí embaixo qual a configuração que você gostaria de ver. Por enquanto, a gente vai jogar aqui e testar a campanha do jogo, testar o jogo, porque isso é o mais importante. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, dá uma olhada no app OneFootball para você seguir de perto tudo o que está acontecendo na cartolagem do futebol brasileiro, e vamos lá para o vídeo. Que os deuses dos games nos protejam da EA. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico Ganjas Hermes E2. O teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Sonho. Sonho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escuta, eu não quero atrapalhar o seu ritmo, Calma, mas o chefe quer falar com você. Isso pode ser bom pra gente. Ele tá aqui, chefe. Um erro foi detectado na linha 10A. Os engatos estravaram. Preciso que dois operários subam e prendam os cabos. Não é um procedimento fácil. A Kilda vai dobrar o pagamento deste turno. Vamos lá, Calma. Uma grana extra não faz mal a ninguém, né? Tá bom. Beleza. Vamos aí. Ao trabalho. Por aqui. Logo atrás de você. E... Começou! Bom, já dá pra ver que a gente joga com o Ariel do Combo, né? Infinito. Inclusive o nome do maluco é Combo. Vejam esses... Graphics. Oh my fucking God. Que que é isso, cara? Olha aí. O boneco nem parece o Gullet se mexendo, né? Acho que eles usaram o Rave Martínez mesmo. Nossa, cara. É, eu botei o jogo em português, né? Eu espero que os inscritos aí não se importem. De não tá com a linguagem original. O jogo tá rodando sub. Eu sei que o sub quer ver, ó. 60, mas vamos lá, sub. E o pessoal tá falando que ele mistura muito... Desculpa, Combo. O Zulu tá falando que tem várias misturas, né? De Dark Souls e tal. Com... Com Tomb Raider. Vamos ver, né? Parece... Parece bem promissor. Olha isso, cara. Dá pra acreditar. Uma nave separativa. Não vejo uma Lucre Hulk há anos. É. Olha isso, cara. Vai dar uma grana desmanchar ela. Nossa, mano. Que game é esse, mano? Vamos lá. Então vamos lá. Olha o Ariel aí. O jogo tem uma opção de resolução dinâmica também. Então eu acredito que não seja nem muito pesado. Porque é um jogo não real, né? Cara, tá bem feito essa porra. Né? Os controles funcionam. A gente tem que se jogar aqui, né? Nossa. Ah, é maneiro, né? Saia dessa barca agora mesmo. Você não é um lixo autorizado. Lixo. Mas não lixo autorizado. Bom jogo. Vem se que clora chegar. Calma aí. Só tô passando. Cara, tá bonito, hein? LT escalar. É só apertar uma vez que ele escala, né? Que maneiro é esse, cara? Aí deu mole, pô. Pô, que trabalho é esse, hein, maluco? Presta atenção no trabalho, maluco. Parece ratos de sucata. Sinistro. Só tô passando, pessoal. Não precisam sair pra dar oi dessa vez. A dublagem tá bem feita, né, cara? E... Não tem coisa melhor do que você jogar no... Na porra do controle, né, cara? Né? O cara não fica correndo desnorteado. Aí, calma. A gente se vê nos engates. Relaxa aí. Já tô chegando. Ah, tá. Tem que... B solte. Até hoje eu não sei qual é o B no botão do X. Porra, Tiff. Presta atenção, Tiff. Troca essa porra pelo bola, Tiff. Cara... Vamos ver onde a EA vai cagar esse jogo, né? Como você chegou aqui? Como você chegou aqui? Hã? Pô, você tá assim tendo o dedo da EA? Imagina se não tivesse o dedo da EA. Opa, quase caí. Eita. Vamos embora ali ao do combo. Vamos lá pra cá. Olha, o cortador de nave tá aqui. Tá, ele! Aí, a gente desvia logo. É, foi bom dar uma olhada. E aí, amigos? Caralho, bem feito, hein, cara. Nossa senhora, mano. Porra, que trabalho, filha da puta, esse teu, hein, cara? Olha aí, olha esse trabalho, mano. E aí, como é que eu uso o acionador manual, cara? Puxa, caralho, RS, mano. Qual é o RS agora? Pronto, sua vez. Porra, o cara joga videogame e não sabe nem qual é o RS, mano. Brincadeira, é se baltar, maluco. Você tá bem? Ainda aqui. Você me deu um susto, cara. Pronto. Peraí. Eu cuido desse. Cara, maluco tem que ser muito Jedi-leno, mano. Pra ficar pendurado nas paradas assim. Igual a Lara Croft. Dá uma olhada nisso. É o Ariel do combo. É um caça-getai. Que maravilha. Isso dá um mês de pagamento. Tipo, essa pilha tá aqui faz uns quatro anos, né? Cinco. Quem quer que pilotou essa coisa morreu lutando. Esses Jedi, que tragédia. É, eu sempre disse que nem todos eram traidores. É, talvez. Acho que é nosso dia de sorte. O Império vai conseguir materiais muito boos com ele. A gente desmancha essas naves de guerra só pra eles virarem e construírem outras novas. Acho que mancada. Todos colocando a vida em jogo pelo chefe. E olha o R2-D2. E olha que o pagamento era bem melhor durante a República. Aí, toma cuidado com o que fala. Escuta. Uma descoberta dessas. Pode ser a sua passagem pra fora dessa rocha. E quem disse que quero sair daqui? Qual é, Carl? Você é bem jovem. Você não quer acabar que nem eu. Algum dia, você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Se você diz, anda, vai, vamos descer. Ah, você não tá bem aí pra... O que faz? E aí, caralho. Nossa! Prof, você tá bem? Calma, eu não consigo subir. Aguenta aí. Eu vou cair. Não, não, solta. Eu não consigo segurar. Prof, não. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão. O piloto já era. Vou tirar a gente daqui. Se segura. Cuidado, cão. Cuidado, hein. Essa coisa mal consegue voar. Peraí. Prof, você tá bem? Porra, se fosse R1, eu tinha acertado na hora. RB, porra, essa. O que foi aquilo lá? Aquilo foi você? Peraí, aquilo era a força, né? Só esquece o que você viu, tá? Tem que conviar em mim. Não, mas eu vi, eu vi as histórias. Eu ouvi bem. Tem recompensas por pessoas que nem você. Eu sei disso. Eu sei. Tá, tudo bem. A gente tem que ter cuidado. Caralho, que que é esse gráfico desse jogo, maluco? Eu não acompanhei os últimos três, só vi o primeiro, né? Acompanhei a saga original, depois aqueles outros três. E agora o primeiro, né? O último. E aí, como é que você tá? Bem, e você? Sim. Ah. Cal, trabalhamos juntos tem um tempinho. Eu nunca tive que fazer nada parecido com aquilo. A gente já passou por cada uma juntos. Olha, eu sei o quanto se arriscou por mim. Eu não, não sei como retribuir isso. Não foi nada. Relaxa. Ah, não se preocupa comigo. Mas esse lugar não é seguro. Talvez devesse, tipo, desaparecer. Eu só preciso voltar pra casa, pegar minha mochila. O Teber está me devendo uma. Ah. Assume que ele estava, hein? Na Arxada. É. Não vai me ver por um tempo, prof. Tá. Tá ok. Ok, cal. Não vai me ver. Cara, olha esse gráfico, olha isso, cara, como é que as pessoas conseguem se sentir bem jogando PUBG, que também é feito no Unreal, olha isso, cara. Esses negócios voando são o que? A câmera é um pouco estranha, né? Lembra daquele Star Wars que ia sair o jogo e foi acabado parando? Acabaram matando o jogo? Acho que pode ser parecido com isso aqui, né? Ih, caralho. É um arredor de doisinha. Caralho! Aprendiz, preste atenção e ouça. Néstor? Confie apenas na força. O trem parou. Caralho, o barilheiro pra caralho, filha da puta. Todo mundo de pé, identificação em mão. Ariel do Combo. Saiam e formem fila. Deve ser outra inspeção de contrabando. Eu não sei se é alguma continuação do terceiro filme, do último. Acho que já saíram os três, né? Não sei. Tem que ver, maluco. Tem que ver. Caralho! Uma mulher, mano. Uma mulher, mano. São todos eles? Sim, segundo irmã. Procuramos um fugitivo perigoso. Ele não é um anarquista comum, mas um devoto da traiçoeira Ordem Jeddah. Não entregar esse traidor pode resultar em uma acusação de sedição. Entregue-se. Porra, tá na cara que é o Ariel do Combo. Todos os presentes sofrerão uma execução sumária. Eu acho que está na hora de alguém falar. Eu... Eu trabalho nesse monte há muito tempo. Bem antes da guerra. Consertando e reformando naves. O melhor da galáxia. E aí, então, chegou o Império. E engenheiros viraram sucateiros. Operários passaram a ser explorados. Tá igual aqui no Rio. Engenheiro virou sucateiro. Só temos muito medo de dizer pro Império. A gente é dispensável. Sim. Vocês são. Não! Caralho! Começou um sabre de luz. Encontrei o Jeddah. O que foi isso? Verificando o distúrbio. Não! Isso dói! Parado! Não se mexe! Como chegou aqui? Esse é o maluco. Não acerta, não tira. Calma aí. Tem um clandestino. Aí, você não precisa report... Não devia ter vindo aqui. Que maneiro! A câmera é meio louca, né? Mas... Viu? Tu viu isso, Su? Bota aí no comentário. Eu vi, porra! Ouviu nas comunicações? Um Jedi? Fica alerta! Ele não vai passar daqui. É light button pra... Meu traidor, atira nele! Acerta ele logo! Caralho! Que maneiro, mané! Vamos mesmo nele! Contato confirmado. Atira para matar. Contato no alvo. Avança! Aqui abre... Ah não, tem que refletir pra matar os caras. Anda! Não deixa ele te acertar! Peguei ele! Companheiro, abatido! É só fechar a porta de carga! Caralho! Sua vez! Maneiro! Maneiro, mané! WTF! Bora lá, Ariel! Uma saída! Quase que eu morri! Quase que eu mato, Ariel! Eu escolhi descansar. É assim que eu me preparo. Trava no alvo. Troca de alvo. Descansa quando morrer, Stormtrooper. Ah, é igual o... É, o combate é muito Dark Souls mesmo, né? Só que essa porra de travar aqui nesse botão, eu não gosto. Vou ter que trocar essa merda. Yes, I am! Agora vai cair mais um. Toma, tá tranquilo agora. LB... Ah, tá. Para de tentar fugir! Use o aparo para desequilibrar os inimigos mais fracos. Ah, eles meteram o Sekiro! RB. Use a força de objetos azuis. Ah, para eu poder escalar, será? Toma-lhe, Fela! Caralho, é uma mistura de Dark Souls com Tomb Raider, mané. Ué. Que porra. Ah, caralho. Que porra! Caralho! Ah, caralho! Ah, caralho! Caralho! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! Que porra! O inimigo chegando Eu sei que vamos te vencer Acaba com ele Ninguém escapa da gente Pra trás eu cuido disso Não vai vencer a gente Anda, não deixa ele te acertar Caracoles, mané Que rolar, né Vai lá na frente Para o trem Ah, não Quero cobertura Tenho que me mover Agora 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 Rápido Ele está aqui Estou pronto Para esforçar Caralho Atiraram no engaço Tenho que descer Tenho que descer Opa Opa Isso não é bom Agora só dá pra subir Eita Caralho Caralho Vou te falar Os caras tiveram Os caras tiveram Vamos te pegar Vamos te pegar Olha a trilha sonora Você? Vamos, vamos Puxo O que vai estar aqui? Na caminha! Anda, fecha ele! Me deixa ele te acertar! Você não tem como vencer! Cura! Não recua! Fica nele! Como é que você faz isso? Porra, esse negócio de... Segurar aqui nesse botão afora, eu tenho que trocar! E agora? O trem parou? Droga, isso não pode ser bom! Caralho! Olha agora! Segure! Não! Porra, Ariel! Tu segurou na porra toda e agora tu caia, maluco! Vamos lá! O que? Tchau! Vá em algum lugar! Ih, caralho! Eu reconheço essa base. Talvez você tenha tido treinamento. Quem foi seu mestre, padawan? Alguém que eu matei, talvez? Qual Jedi deu sua vida pra que você pudesse viver? Toma, pô. Eles botaram o lance de quebrar, ó. Caralho. Ah, tá. Toma, te deixei lerdeza, te dei lerdeza. Toma, pô. Sua arrogância. Caralho, o combate é o Sekiro, mané. Porra, eu fugi, caralho. É o X que eu tô apertando, né, caralho. Sobe a bordo. Bora, Ariel. Senão ela vai te matar, porra. Tava tomando bola no combate. Tava tomando bola no combate. library, abrindo o explico... Mua planta... ... a batalha. Ah, eu mulei filha da coisa. Tá legal. Desliga essa coisa e senta aí. Valeu pela ajuda. Mas quem são vocês? Meu nome é Seri Yunda. E esse é meu capitão, Gris Dritos. E aí, beleza? Amantes é a minha nave, mas é melhor você prestar atenção nessa moça aqui. Então, quem é você, Cal? Como? Mas quem era aquela lá? Uma inquisidora imperial. Ela usa força pra caçar Jedi sobreviventes. E agora que sabe quem é você, ela não vai parar até conseguir destruir você. Como você sabe tanto? E por que me ajudou? Rastreamos comunicações imperiais. Ouvimos que os inquisidores iam pra Braca e decidimos agir. Ah, é? Qual é a recompensa pelo Jedi hoje em dia? Isso é jeito de agradecer? Eu entendo. Você sobreviveu tanto tempo sozinho que não consegue confiar em ninguém. E foi isso que te manteve vivo. Mas isso é muito maior do que apenas sobreviver. Tipo o quê? Tipo conseguir reerguer a Ordem Jedi. Vocês dois? E tem mais alguém? Ah, tá menosprezando a gente. O Conselho Jedi. Eles se foram. Então sou tudo o que tem. Capitão. Defina o curso para Bogana. Ah, tá. Enquanto isso. Tente descansar. Vai, é seguro. Eu tô muito gripado, mano. Vou tentar foda respirar aqui pra não ficar... Você tem que seguir com a sua vida e encontrar o seu destino. Cal, cuidado! Você tava falando dormindo. Doidão. Caralho, é muito bem feito, né cara? Galera. Vou ficando por aqui. Caralho, início. Matador. Início matador do jogo. Né? E... Espero que aí ele não tenha cagado o jogo, né? Acho que vai ser muito difícil. Que eles consigam estragar esse jogo aqui. Porque a jogabilidade é boa, o combate é bom, a trilha sonora... A gente já conhece. O gráfico tá espetacular. A gente joga com o Ariel do combo. Dublagem muito bem feita. Vamos continuar. Então... Valeu aí quem acompanhou. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo se puder. E claro, considere se tornar-se... Considere tornar-se um membro do canal. Se você quiser apoiar o trabalho aqui. Então pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima!